Olá! Olá, pessoal! Hoje eu tô aqui com minha amiga Hayashi-san, né, Hayashi-san? Ela é uma amiga minha, hoje ela me convidou pra mim conhecer, pra mim vir no concerto do marido dela. Esse aqui é o marido dela, que é o músico, ele toca saxofone. E hoje ela me convidou pra vir no concerto, né? Então, gente, o vlog de hoje vai ser esse, eu espero que vocês gostem. Nós já estamos aqui dentro do lugar onde vai ser o concerto, né? O concerto, né, Hayashi-san? Sim, eu sou só. Sim. Ela sabe falar um pouco de português, né? Portugaro, gostei do povo, Sim. E a Hayashi-san é uma amiga minha, que ela trabalha junto comigo, e eu gosto muito dela. Então hoje o vlog vai ser esse, eu espero que vocês gostem, bora lá conferir com a gente. Aqui é o lugar onde vai ser, ó. Super chique, gente, eu nunca vi nesse lugar. Depois eu mostro pra vocês, mas... Vou fazer uma semana com a gente pra um salmão e até... Jogo zinho, tá? Sim, por dois. Jogo zinho, tá? Sim, desculpa. Primeiro é um mestre, né? Aqui nesse lugar que ela me trouxe pra comer sushi. E é um lugar bem tradicional, um tipo de sushi bem tradicional que eles fazem aqui da nossa frente. Depois eu mostro pra vocês quando chegar aqui com o sushi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem camarão aqui dentro. Tem até camarão aqui dentro. É por isso. Não fica o gosto do ovo muito forte. É um camarão. Gostoso. Gostoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegou o prato que a gente pediu, né? Aqui é um soba. Aqui é um molhinho pra comer o arco tempurá, né? Olha o tempurá aqui. Esse daqui é uma sopinha também que eu não sei de que que é, mas eu vou experimentar. E aqui tá o sushi, ó. Tá bem bonito esse daqui. Esse daqui é de quiabo. Vamos ver, gente, se eu vou comer. E esse daqui é uma sopinha de... É misoshiro, né? Não é a sopa, né? Misoshiro, né? Misoshiro, né? Então, itadakimasu. Ah! Ah! Provavelmente, então eu já tava para o mundo que eu queira querer tirar o seu corpo aqui. Ela tá me ensuando, gente. Não, 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 não. Já tá? Daikon é roxindicado? Sim, 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 sim. Sim, sim. Hum. Hum! Hum! Maracalho, gostoso! Maguro né? Maguro! Isso é maguro né? Gostoso! Tempo! Muito bom! Isso é muito bom! É algo mais legal! É algo legal! É um... É um... É um... É um... Eu gosto muito. É bom. Mas é muito bom. Eu gosto muito. Não tem gosto muito. Isso é bom. Eu gosto muito. Não tem gosto muito. Não tem gosto. Isso é bom, né? Sim. Eu gosto muito. Sim. Wasabi. É bom. 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 De sobremesa agora veio esse sorvete. Cheio de chá verde. E, gente, eu consegui comer tudo aquilo. Não deu pra mostrar pra vocês que eu esqueci. Mas agora a gente vai comer esse sorvetinho que eu adoro. E depois eu mostro umas coisas pra vocês, tá? Estamos aqui dentro do shopping. Eu queria mostrar pra vocês, ó. Aqui é tudo cheio de flores aqui dessa parte, ó. Flores, folhas, ó. É bem bonito. Eu gostei muito desse shopping. Mas estão... Olha a loja da Tomy. Voltamos, pessoal. Tô com a minha amiga. A gente já... Eu tô aqui ainda, né? Gente, ela pagou todo aquele almoço pra mim. Que semana que vem é meu aniversário. Então ela... Aí ela pagou aquele almoço lá pra mim. E eu tô super feliz, assim, de poder vir aqui nesses lugares com ela. Ela tá me trazendo aqui, ó. Aqui é Urawa, né? Nós estamos bem na frente da estação de Urawa. Aqui embaixo passa o trem e tudo. A gente tá em cima do parco. Que é o shopping que tem aqui bem na frente da estação. Lá embaixo são os... Os táxis lá embaixo. Ó, vocês tão vendo aí, ó. Os carros lá embaixo. E... Eu tô aqui porque vai ter o show, né? O marido dela vai se apresentar. E ela me trouxe também pra ver o concerto. A Hayashi só fez esses chapéus aqui, ó, gente. O meu tá um pouquinho grande, mas ficou bem bonito, ó. E tem o filho dela. Tá bom? Tá bom? Deixa eu mostrar o filho dela pra vocês. Ele é o Kotaro, né? Olá! 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 Estou aqui com esse chapéu. A gente tá aqui esperando o show começar... Agora é uma e meia da tarde. E o show só vai começar três horas, ó... Três e meia. E a gente tá aqui. A gente tá aqui numa sala onde tem vários instrumentos, né? Como ela é esposa dele, então a gente tá nessa sala que o pessoal tá lá fora esperando. E a gente tá aqui. Então, daqui a pouco eu volto O que 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 eu volto E agora eu fiquei pra trás Então é isso, gente Um beijo no coração de vocês Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Bye, bye